Em momentos de crise, Breda, o pessoal vai lá, desespera, tira? Normalmente é assim. A gente está tentando criar uma cultura para os investidores do fundo e isso esparramar para o pessoal em geral que investe em bolsa de que não é assim, é o contrário. Na bonança você fica um pouco mais na defensiva porque as coisas estão muito caras. E quando começa a ter conversa de segue na rua, vai virar Venezuela, aquele papo todo, aí é a hora boa. Aí é a hora boa. É quando está embaixo. É quando está embaixo. Uma coisa, antes da pessoa sair colocando dinheiro em um fundo de investimento, seja ele qual for, quais são os cuidados básicos? Treinar a respiração para ficar calmo. Acho que é importante porque a volatilidade deixa a pessoa nervosa. Mas é estudar, na verdade. Estudar muito. De preferência, tentar obter ajuda de alguém mais experiente ou de algum profissional. Todo mundo, né? Alguém quer ir num gastro porque está com um problema no estômago. O cara não vai no Google lá, gastro, eu vou nesse. Então você pergunta para alguém, liga para alguém que já tem problema no estômago, né? Aí você pega alguns nomes, digita até no Google para ver, de repente. E aí você faz uma lição de casa antes de escolher um médico. A pessoa quer comprar uma televisão. Ah, vou comprar uma Samsung ou uma Sony? Ah, não sei lá. Na hora eu vejo como é bonito e compro. Não, o cara vai estudar um pouco, vai ver qual que é a garantia, quanto que eu pago. Ah, mas deixa eu entrar num site de review aqui, de avaliação de especialistas. O que eles falam, né? Pixels, frequência. O cara estuda um pouco. Então, antes de sair investindo, estuda quem é o fundo, quem são os gestores. Quando perde, perde quanto. Qual que é o prazo que esse pessoal recomenda ficar no fundo? Cinco anos, seis anos? Você tem esse estômago? Tem esse prazo? Não, não tenho. Eu quero colocar um dinheiro porque eu quero usar o ano que vem. Então, melhor não entrar. Então, sentar e estudar como se você estivesse tomando uma outra decisão difícil na sua vida. Você vai para um apartamento, uma casa ou em que bairro? Tem que pensar. Estudar, ler, entrar em contato com os gestores, se conseguir. Hoje em dia dá. Entra no perfil dele do Twitter. Do Twitter, do Instagram, né? Fala lá o que ele está falando. Pergunta para assessor de investimento. Hoje em dia está ficando cada vez mais popular. Não é um negócio fácil de se fazer se você não se mexer. Sim. Então, tem que fazer uma lição de casa, mas se você fizer uma lição de casa, você vai chegar naquele perfil de fundo adequado para o que você quer. Você vai chegar lá, mas tem que se mexer. Tem que estudar, não tem como, gente. Não começa de uma vez aplicando, investindo, porque se você achou legal ali o negócio. Não. Vai dar trabalho. E do Alaska Black, quanto tempo ficar com ele na carteira, o mínimo? Se eu pudesse escolher, eu ia pedir para a pessoa ficar a vida inteira. A vida inteira. Porque é a construção de um patrimônio. Sim. Imagina eu chegar assim. Porque teve gente que... Eu até vi uma vez uma postagem sua de uma pessoa que foi lá e investiu em um mês. No outro estava tendo rentabilidade negativa e a pessoa foi reclamar com você. Não sabe nem o que você está fazendo. O que você está fazendo aqui? Não tem ideia. Imagina eu falar assim. Pode entrar agora em 2019, 2025 e pode sair. Está tranquilo. Não dá. De repente até 2024 foi muito bem e 2025 foi um ano de 30 de queda. O que a gente faz? Compra participação societária em empresas. Você compra ação, mas é uma fatia patrimonial de empresas. Então o fundo é uma empresa que ganha dinheiro, o ganha pão desse fundo é investir em empresas. Você entra num negócio, você monta uma empresa pensando em que? Em muitos anos. Então você vai olhar a Gerdau, está na sexta geração. Grupo Votorantim, quanto tempo eles estão investindo? A Clabin, existe há quantos anos? São empresas, são controladores que estão lá investindo e expostos naquela empresa há muitas décadas. Então você olha a Magazine, faz 60 anos que estão. Então ações são pedaços de empresa. Então por que eu vou tratar investimento de ações diferente dos próprios empresários que montaram essas empresas? Então é para a vida inteira o meu desejável. Eu gostaria que a pessoa ficasse com aquilo o tempo todo. Mas se tiver que dar uma data para a pessoa não ficar muito brava comigo, a partir de 10 anos. Pelo menos 10 anos. Em momentos de crise, Breda, o pessoal vai lá, desespera, tira? Normalmente é assim. Normalmente é assim. A gente está tentando criar uma cultura para os investidores do fundo e isso esparramar para o pessoal em geral que investe em Bolsa. De que não é assim, é ao contrário. Na bonança você fica um pouco mais na defensiva porque as coisas estão muito caras. E quando começa a ter conversa de segue na rua, vai virar Venezuela, aquele papo todo, aí é a hora boa. Aí é a hora boa. É quando está em baixa. É quando está em baixa. Eu lembro em 2014, 2015 poucas pessoas falavam de mercado, de bolsa de valores, de ações. Todo mundo falava exatamente em renda fixa e agora está a festa e o pessoal comemorando a minha carteira bateu 20% ao ano. Eu falei que vocês estão comemorando no momento bom que está todo mundo comemorando. Eu quero ver na hora que estiver caindo como é que vai estar a sua carteira. A maioria vai vender com prejuízo e não volta. Fica com medo. Depois vai começar a acusar o governo que fez aquilo. A bolsa é jogatina. Isso aqui é loteria. Quando sobe ele acertou. Quando cai o governo danou com ele. É basicamente isso mesmo. Quando ele acerta o mérito é dele. Quando ele erra a culpa é dos outros. Então não é nem tanto mérito seu quando você acerta porque a conjuntura pode ter te ajudado. E também quando erra não joga a culpa totalmente nos outros porque será que você reavaliou? Viu todos os riscos antes de investir? Mas a bolsa é que ao longo das décadas entre crises e períodos bons ela vai para cima. Então deixar passar essa oportunidade não se expor a renda variável você está deixando na mesa. Só que tem que se expor da forma correta. Não pode ficar mexendo no dinheiro igual você mexe em sabão até perder tudo. Compra, vende, compra, vende, compra, vende. Fica maluco conforme a notícia. É. Você paga a corretagem, paga o monumento, não vai ter nada. Então fica um pouco mais calmo.